Ainda me lembro quando era chavalho Ainda me lembro de todos apacalho Minha fé e determinação me fizeram vencer E hoje eu estou aqui Foi necessário muito trabalho E também leva um bom tempo Para mim hoje perceber que quem luta pode alcançar vitória Eu já fui novo talento Hoje eu dou carro no movimento Ontem fazia inscrição Hoje eu sou pago para cantar Essa vida dá mesmo volta Nunca aceita que te digam Que tu não vais conseguir Conver persistindo Tudo é possível Eu saí do gueto em Terracite Nunca lhe fiz o meu nome Vai lutando para realizar o seu sonho Tudo na vida dependo da verdade Só do gueto estou brilhando Na cidade trabalhando Sou para comer na sombra Depois de tudo comemoro A vitória de uma luta Que te custou sacrifício No sonho também depende de uma Larga mão de faca Mão de faca Nunca larga Já se capite por nos falar da vitória Ainda me lembro quando era chavalho Ainda me lembro de todos apacalho Minha fé e determinação Me fizeram vencer E hoje estou aqui Ela se简iza Isso é muito trabalho Vai Ela, Você está pensando em cada coisa Ela se简iza Isso é muito trabalho Vai É Ela se简iza Está pensando em cada coisa Aquecendo uma truca, levanta cedo e vai pra brinca Não sei pai e nunca fatiga Tão muito suor do meu rosto Enquanto como, como com gosto Peço a benção, meu Deus do céu Porque só uma filha que crê Com um abraço, estou em tua fé Não é só, tem muito trabalho De demas, tá aqui, fora Vem, vamos, demora Jota, meu filho, o mercado me chama De las, ve De las, ve De las, tá aqui, macumba De las, ve Isso é muito trabalho Isso é cadete e rancel Suas histórias, numa só música Obrigado, minha filha Jéssica Pitbull Obrigado, DJ Pegioni Stony Nogueira de Luca Com uma escota GS Produções Surpresa e mancha Chilola de Almeida Dê-me, we Dê-me, we Dê-me, we Obrigado.